Escuta só essa notícia. Tem uma empresa de ônibus de lá de Hong Kong que resolveu lançar um tour completamente diferente. É um passeio de ônibus para as pessoas que querem dormir no ônibus. Ele foi pensado para as pessoas que estão com saudade de viajar e não estão podendo viajar por conta do coronavírus ou por outros motivos. E também para as pessoas que sofrem de privação de sono. A inspiração desse passeio, olha só, foi a de um amigo do dono da empresa que tinha feito uma postagem falando o quanto ele sofre para dormir e que ele só consegue pegar no sono quando ele está no transporte público. O passeio acontece ao redor de Hong Kong e dura 5 horas e o valor máximo é R$290 por pessoa. Agora conta para mim nos comentários se você também dorme quando você está no ônibus ou no metrô ou no trem. Se você gostou desse vídeo, é claro, deixa o seu like e me segue aqui também.